Quando o assunto é vaidade, a gente imagina logo mulheres em salão de beleza ou gastando muito dinheiro em lojas de cosméticos. Mas se engana quem não inclui o público masculino nessa história. Consumidores fiéis, eles também não querem fazer feio, né? Diante do espelho. Veja na reportagem de Rodrigo Nunes. Eles até tentam esconder, alguns não admitem. É meu estilo, tipo, eu gosto de vestir assim só porque me arrumo, não significa só vaidoso. Eu faço a parte higiênica mesmo, assim, né? Tá bem vestido, né? Bem arrumado e tal, mas sem vaidade, assim, eu não considero. Mas não tem jeito, nós homens também adoramos dar aquela caprichada no visual, andar com o cabelo cortado, bem penteado e ó, muito cheiroso. É, aquele papo de que não somos vaidosos, já era. E os produtos de beleza masculinos fazem a cabeça de muitos homens por aí. Tem até quem assume gastar boa parte do orçamento só com esses produtos. Comigo, minha parte de aparência, uns 500, 600, 700 por aí. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, 43% dos homens brasileiros se consideram vaidosos. As vendas de cosméticos para o público masculino vêm aumentando. O setor lucrou em 2015 21 milhões a mais sobre o faturamento total. Os dados confirmam que a mulherada pensa, eles devem mesmo se cuidar. Eu acho que não tem essa questão de, porque é homem e não pode se cuidar. Tem que se cuidar da mesma forma que mulher se cuida. Tem que ter bastante vaidade, moço. Tem que se arrumar igual as mulheres. Porque a pessoa acha bonita e o homem sair feio. Eu acho que não pode. Mas tem coisa que não depende da gente. E quando a calvície aparece em ser convidada? Aí o desespero bate, né? Passar a gilete e ficar bombadão, careca. Mas calma, hoje em dia, algumas clínicas estéticas oferecem tratamento que estimula o crescimento capilar e acaba com o sofrimento daqueles que estão perdendo o cabelo. Nessas fotos, dá para ver um pouco do resultado. É possível sim recuperar aqueles fios perdidos. A gente trabalha como se fosse uma fisioterapia ali para o bubo capilar, onde a gente vai fazer com que ocorra a mitose da célula, que é uma célula que fica se reproduzindo com maior velocidade, ou pelo menos na velocidade que já era anteriormente. Cristiana conta que apesar de muitos homens serem atendidos diariamente, nem todos vão lá por conta própria. Muitas vezes arrastado pela esposa. Não, vamos lá, eu vi na televisão, ou eu vi ali nas redes sociais e gostei muito. Felipe fugiu a essa regra. E assim que percebeu que estava ficando careca, buscou o tratamento. Comecei a olhar as fotos antigas e vendo que cada vez tinha menos cabelo, né? Fui percebendo a calvície. As pessoas começavam a falar também, né? Acho que você está ficando mais calvo, hein? Você presta atenção aí que você está ficando sem cabelo. E meu pai também é calvo, né? E ele já passou pelo processo e ele também falava isso. O tempo vai passar e você vai ficar careca. É, ser vaidoso ou não ser? Eis a questão. A verdade é que ninguém quer ficar de mal com o espelho. Olha, sei lá se os vaidosos são só 43%, viu? Aqui na Band você tem um canal direto com a gente. É o WhatsApp do Band Cidade. O nosso número é o 999769204. Veja a seguir. Caesb suspende cobrança da taxa de contingência na conta de água. Ontem, a justiça considerou a tarifa abusiva e sem justa causa. Depois do intervalo. Já, já. Ajuste. 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 Obrigado.